DJJC e o Paridão Mix Gospel Tudo que eu quero vai acontecer Nem tudo que eu peço Deus irá fazer Não é necessário É forma de cuidado O culpa é a vontade de Deus Bom e agradável para o seu É que ele já viu que eu gosto de sofrer E não quis deixar É que ele já viu pra não me perder Prefiro me limpar É que ele já viu que eu gosto de sofrer E não quis deixar É que ele já viu pra não me perder Prefiro me limpar Então vou confiar Não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Bom e agradável para os seus A palavra de Deus A palavra de Deus hoje pra tua vida é João 3 e 7 O que eu faço agora você não entende Mas vai Vai entender depois Porque Deus é pai E vai quando diz não É porque está cuidando Então recebo não de Deus como cuidado É forma de cuidar Ele está de frente Se Deus não quiser Eu escolho o pé Pois ele já viu O que eu não posso sofrer Se não permitiu Eu vou confiar O que eu não entendo hoje Será motivos pra eu amar Aleluia É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu Pra não me perder Prefiro me limpar É que ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que ele já viu Pra não me perder Prefiro me limpar É que ele já viu Que eu posso sofrer e não quis deixar É aquele desafio e pra não me perder Prefiro me livrar É aquele desafio que eu posso sofrer E não quis deixar É aquele desafio e pra não me perder Prefiro me livrar Consiga, consiga É forma de cumprir Confiamos em ti, Senhor Glória a Deus 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 Obrigado.